Música Você já foi a um cinema e usou um óculos 3D? Pois saiba que tem ciência da luz por detrás dele, ou nesse caso, entre eles e os nossos olhos. Só conseguimos ver as imagens ganharem profundidade graças ao efeito de um filtro de luz. Além do óculos, os filtros de cores possuem diferentes aplicações no dia a dia, como por exemplo, na fotografia, na iluminação artística de um espetáculo de teatro, ou em uma produção cinematográfica. Os filtros são usados para criar tonalidades diferentes e sugerir sensações ao espectador. Hoje você fica sabendo disso e muito mais, aqui no Lux, que começa agora. Música Nossos olhos servem para enxergar o mundo e todas as cores que ele oferece. Mas só conseguimos vê-las porque os nossos olhos funcionam como receptores de luz. Distinguimos milhões de cores nas coisas ao nosso redor. Mas isso acontece porque a luz que incide sobre um objeto é refletida e chega até nós. Nesse processo, a natureza da luz é muito importante. Se ela for branca, como naturalmente acontece durante o dia, ela possui um espectro de cores com inúmeras ondas diferentes que, quando incidem sobre um objeto, fazem com que ele absorva todo o espectro de luz diferente da sua cor. E reflita com mais intensidade só os raios da cor que o compõe. Por exemplo, um objeto com predomínio de azul, sob uma luz branca, absorve todas as outras cores e reflete somente o azul e assim por diante. Os diferentes tipos de material e o volume de luz fazem com que o efeito seja maior ou menor. Se pensarmos na natureza de um filtro de cor colocado sobre uma luz, veremos que ele permite a passagem somente da cor que ele é feito, criando assim efeitos diversos. Agora, voltando ao cinema. Se você tirar os óculos durante o filme, provavelmente não vai ver muita coisa. Porque, na verdade, são duas imagens com diferentes tratamentos que são projetadas ao mesmo tempo, uma sobre a outra. No cinema antigo, cada uma das lentes possuía um filtro que só deixava passar determinado tipo de cor. Geralmente, uma tem o tratamento de cores predominantemente vermelho e a outra azul ou verde. Quando vemos em conjunto essas duas imagens, temos a impressão de estarmos vendo em três dimensões. Mas essa técnica não era muito precisa e causava desconforto nos espectadores. Por isso, foi substituída por outra, chamada de polarização, presente nas salas de cinema de hoje. Nela, vemos com cada um dos olhos diferentes ondas que são filtradas por cada uma das lentes. Assim, há uma reprodução mais fiel da imagem. Além desse tipo de aplicação, os filtros também são usados na fotografia profissional, fazendo com que o fotógrafo possa corrigir a luz em determinado espaço ou mesmo criar um efeito novo. Bom, então vamos para o experimento. Hoje, nós vamos criar um óculos 3D. Anota aí o que você vai precisar. Um filtro de luz azul e um vermelho. O ideal é ter um filtro profissional que pode ser adquirido em lojas especializadas. Não recomendamos o uso de papel celofane porque o efeito pode ser diferente. Mas se você só tiver isso à mão, pode fazer o teste. Tesoura. Cola. Uma folha de papel cartão. Um molde de óculos 3D que você pode baixar diretamente no nosso site ou então procurar na internet. Imprima o molde em papel no formato A4 e depois colhe no papel cartão para deixar firme. Em seguida, recorte os filtros de maneira a poderem ser encaixados nas lentes. É importante que o filtro azul esteja do lado esquerdo e o vermelho no direito. Agora é só esperar secar e o seu óculos está pronto. Vamos colocá-lo em ação? Veja só essa figura. Se observarmos do ponto de vista do filtro vermelho, vemos somente a figura vermelha, refletida pela imagem dessa cor. Perceba que todas as outras são filtradas pela lente e somem da nossa visão. Ao observar pelo lado da outra lente, observa-se o efeito contrário e somente a imagem azul é revelada. Agora vamos brincar de detetive. Nessa imagem, temos mensagens ocultas. Você consegue ver quais são? Peraí, eu sei que não deu tempo ainda de montar o seu óculos 3D, então a gente vai te dar uma ajudinha. Vou colocar aqui um filtro azul. Agora, um verde. E por último, um vermelho. Viu só como muda? Faça esse experimento com seus amigos e crie você as suas próprias imagens e óculos diferentes. Nosso programa de hoje está terminando. Deu para aprender um pouco mais sobre a luz? Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR-TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto